Uma ótima notícia para jovens que desejam estudar, cursar uma faculdade. A Prefeitura da capital do estado de Rondônia está oferecendo bolsas para 390 alunos, são 390 vagas no ensino superior. Tem 21 cursos, entre os cursos tem até vaga oportunidade para quem sonha em fazer medicina 100% grátis. É uma bolsa 100%. São 390 oportunidades, 21 cursos, dentre elas tem também a possibilidade da área de medicina. É prestação de serviços, informação na tela do Ban de Cidade. Para quem sempre sonhou em fazer um curso superior, mas as condições financeiras não favorecia, a Prefeitura de Porto Velho traz uma ótima notícia. Através do programa Faculdade da Prefeitura, cerca de 390 vagas para 21 cursos como medicina, direito, enfermagem, engenharia e arquitetura, entre outros, que estão disponibilizados nas faculdades Finca Metropolitana e Centro Universitário São Lucas, são novidades em Rondônia. Fico feliz em anunciar que o programa Faculdade da Prefeitura está de volta. Nosso último edital foi em 2021, onde ofertamos 108 vagas. Já neste ano, serão 390 vagas, incluindo o curso de medicina. Esse é o maior número de bolsas na história do programa. Entre 2010 e 2016, época em que o programa foi criado, a Prefeitura ofertou 178 vagas. Já em nossa gestão, de 2017 até 2021, já foram ofertadas 571 bolsas de estudo, inclusive para o curso de medicina. As inscrições estão abertas a partir do dia 2 de maio e vão até o dia 21 também de maio. Entre os principais critérios para se inscrever, é necessário que o candidato tenha feito o exame nacional do ensino médio e não ser portador de diploma de nível superior. O candidato também deve ter cursado ensino médio completo em escola pública, ou ter sido bolsista integral em instituições privadas de educação, ser morador de Porto Velho no mínimo há 5 anos e ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos ou renda mensal per capita de até 1 salário mínimo. O resultado será divulgado no dia 25. Todo esse processo pode ser acompanhado pelo site da Prefeitura. Bom, quem se interessou, o site da Prefeitura tem todas as informações, é um benefício exclusivo para aquelas pessoas que precisam realmente, que não têm a devida condição de pagar uma faculdade, mesmo com contrapartida do governo federal, que existe inclusive uma contrapartida do governo federal, através do ProUni, mas o município aqui em Porto Velho, é a capital do estado de Rondônia, já há algum tempo tem o programa que é a Faculdade da Prefeitura. Agora, nos últimos anos, a gente tem observado e constatado um avanço considerável no número de vagas. Agora, por exemplo, são mais de 390 oportunidades dentre elas. O prefeito, inclusive, aqui com entrevista ao programa Bande Cidade, confirmou que para o curso de Medicina tem 4 vagas. Então, informe-se mais acessando o site oficial da Prefeitura e saiba mais detalhes. E parabéns à gestão pública, que também tem esse olhar atento à inclusão, porque isso não passa de uma forma de contemplar aquelas pessoas que não têm a devida condição financeira.